. . . . . . . esse é o meu senso da minha vida, muito obrigado eu sinto muito pra você 10 novas puxilhâncias mas eu vou fazer um agradecimento ao Mike Pavalone e o Jano Silva Jassim, eu apresento 15 de setembro R&M Produções, DJ Recapolta, The Mix Fim, 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 Setter, Dante, Sexto, Fa Começamos, Jassim, Jassim Vamos, Jassim Vamos, Jassim Tchau, tchau.